Vamos falar das eleições 2022, as 731 urnas dos cartórios eleitorais de Ipatinga já começaram a receber as mídias que serão usadas nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. Balança! Este é o período em que é realizada a preparação das urnas. Em Ipatinga, onde há três zonas eleitorais, o procedimento se encerra nesta terça. O cartão de memória contém os nomes de todos os candidatos que concorrem a cargos majoritários e proporcionais nas eleições gerais este ano. A mídia leva os nomes dos candidatos a presidente, governador, deputados estadual e federal e senador da República. A operação funciona assim. Todas as informações contidas no cartão são transmitidas para as urnas eletrônicas. No equipamento, também é incluída a mídia de resultado de votação. Depois disso, a urna é lacrada. Devidamente lacradas, são preparadas para a conferência final de relógio. Então, esse procedimento é um procedimento público, nós estaremos realizando até o dia 20 e é um procedimento de suma importância, tendo em vista que é o momento que nós colocamos os dados de todos os candidatos que estão aptos a disputar essa eleição nas nossas urnas eletrônicas, já se preparando para o dia 2. Além dos procedimentos de inserção de dados, as urnas eletrônicas passam por novos testes antes de serem lacradas. São analisadas as condições dos teclados, o processamento de dados e o áudio para acessibilidade. Nós fazemos novamente nesse momento o teste de teclado, visor, a questão do fone, de ouvido para aquelas pessoas que necessitam desse suporte e conferimos tudo o que já foi conferido anteriormente para que esse equipamento esteja em condições de ser utilizado pelos eleitores e mesais no dia do pleito. Esta urna já está pronta. Recebeu as informações sobre candidatos, locais de votação e partido. Somente quatro dias antes das eleições, os funcionários do cartório irão analisar se este horário que consta aqui na tela da urna está de acordo com o horário de Brasília. E programadas ali que já ficam nesse momento para funcionar com o mesmo horário padrão a partir do dia 2, a partir das 7 horas da manhã, o horário em que os mesais começam a chegar e inicia o processo de votação. Ela vai ficar desligada até qual horário, até qual dia para essa conferência? Ela vai ficar desligada até o dia 28 a 30 de setembro, né? Então nessa data nós realizaremos uma conferência final, padrão, isso é realizado em todo o território nacional. E a partir de então, acondicionadas novamente para transporte à polícia militar e só funciona no caso a partir das 7 horas do dia 2 de outubro, que é o início dos trabalhos do pleito. As urnas só saem do cartório eleitoral no dia 1º de outubro, um dia antes da eleição. Elas serão levadas ao 14º Batalhão da Polícia Militar sob forte esquema de segurança e serão abertas somente no dia 2 de outubro nos locais de votação.